Se eu faço é por mim, pra mostrar de onde eu vim Criatividade em mim, não faço pelo didim Não vou temer o meu fim, foi pra isso que eu vim Todo mundo igual a mim, mais menos doido um cadim Rima cresce dentro de mim, aparece até sem fim Eu vim pra falar de mim, vou conquistar o mundo sim Eu quero tudo assim, eu mereço tudo assim Vamos fazer um tintim, isso é um brinde a mim Vou lançar logo o CD, tô rimando pra valer Foi Deus que me deu poder, tu não pode me deter Tô aqui para crescer, vou lutar até morrer Esse é o meu dever, eu caí demais pra ver Agora eu quero vencer, já tô cheio de perder Como o Fênix fazer, das cinzas vou renascer Tô fazendo de improviso, tá ficando fácil isso Vou pisando forte nisso, porque aqui o chão é lindo Tô tatuando até friso, porque aqui nós gosta disso Segura esse meu riso, não vou seguir mais omiso Tô aqui pra provar isso, que tô ficando bom nisso Quer vencer então não pise, abra sua mente e vise Com a levada cheia de ritmo, meu rap é legítimo Eu sei que você é crítico, por isso virou meu índio Quem sabe eu fico rico, pelo menos isso é típico É porque meu som é mítico, por isso atrai os críticos Não vai ser como político, porque sou mais específico Eu mesmo que me indico pra reinar e ser pacífico Eu tentei cortar minha asa, tô subindo igual fumaça Vou pra caça, cheio de raça, tu quer então pegue fato Eu sei que isso tudo passa, eu não faço pela massa Os polícia me embaça, desiste, tá tudo em casa Tô aqui curtindo o clima, ou melhor, curtindo a rima Vou aumentando a firma, eu quero ela lá em cima Se eu faço é por mim, pra mostrar de onde eu vim Criatividade em mim, não faço pelo din-din Não vou temer o meu fim, foi pra isso que eu vim Todo mundo igual a mim, mais menos doido um cadim Rima cresce dentro de mim, aparece até sem fim Eu vim pra falar de mim, vou conquistar o mundo sim Eu quero tudo assim, eu mereço tudo sim Vamos fazer um tim-tim, isso é um brinde a mim Vou lançar logo um CD, tô rimando pra valer Foi Deus que me deu poder, tu não pode me deter Tô aqui para crescer, vou lutar até morrer Esse é o meu dever, eu caí demais pra ver Agora eu quero vencer, já tô cheio de perder Como o Fênix fazer, das cinzas vou renascer